É, bem bacana, Minas Gerais, olha só, é preciso muito cuidado para andar nas calçadas da capital. Muitas estão cheias de buracos, pedras soltas, desníveis que podem transformar o passeio numa armadilha, principalmente para os idosos. Vamos ver. Com este tanto de buraco nas calçadas, paralelepípedos soltos e desníveis, andar por alguns passeios é ter que desviar das armadilhas. Na Avenida Dom José Gaspar, no bairro Coração Eucarístico, em Belo Horizonte, as raízes desta árvore tomaram conta de boa parte do passeio. Maria Tereza conta que já caiu por aqui. Era uma elevaçãozinha que tinha, então assim, eu não vi e tropecei nessa elevação e caí. Machucou? Ralei a mão, ralei o joelho também. Na praça Doutor Lucas Machado, no Santa Efigênia, diversos paralelepípedos estão soltos. Tantos idosos, tanta gente trançando, é meio complicado. Já vi mulher cair, machucar, torcer o pé. Funcionários da prefeitura estão recolocando as pedras para amenizar o desnível do chão. A Secretaria Municipal de Política Urbana disse que o proprietário do imóvel é o responsável pela construção, manutenção e conservação do passeio. Estas ações são obrigatórias em todas as vias pavimentadas e devem seguir as normas do Código de Posturas. A prefeitura informou que faz ações rotineiras de fiscalização e, em caso de irregularidades, o proprietário é notificado e pode até ser multado caso descumpra a determinação. No caso de deixar de construir ou manter o passeio em bom estado, a multa é de R$ 652. Já para quem não recompor passeio após execução de obras ou serviço, a multa é de R$ 3.264. Em 2017, a prefeitura notificou 8.187 proprietários e aplicou 3.573 multas. Mas nem sempre os donos dos imóveis cumprem a lei. Na rua Prudente de Moraes, no bairro Cidade Jardim, este passeio começou a ser reformado há dois meses, depois que o proprietário foi notificado. Mas há 15 dias a obra parou. E com as pedras soltas, uma idosa de 67 anos tropeçou e caiu. Ela teve ferimentos nos braços e corte na boca. É muito complicado, porque outras pessoas já escorregou também, já tropeçou, porque tem um tipo uns cavaletinhos que a pessoa não vê e se tropeça e cai no chão. Os pedestres cobram mais rigor nas fiscalizações. Eu sei que a prefeitura está mandando notificação para um monte de gente, mas ainda não está beleza não, ainda falta um pouco para melhorar bastante. Então, quero empenhar a minha palavra com vocês aqui, que o meu departamento, a minha produção, vai entrar em contato com um engenheiro especializado para tratar desse assunto. Podem me cobrar, no máximo, até quarta ou quinta-feira, matérias com engenheiro na rua. Está bem, Nayane? Engenheiro na rua. Quero saber do ponto de vista da engenharia na rua. Acionar meu querido amigo Francisco, que é especialista nesse assunto aí. Até a Correia está comigo. Até a Correia está comigo.